Música Já tá na maldade aí, né? Música Fala galera do canal, ícones do acelero Pô, deixa eu baixar o som aqui, né? Pera aí, pera aí, esse som aqui quem conhece? Hã? Need for Speed Underground 2 E aí galerinha, como é que vocês estão? Tudo certo? Voltando de férias Estamos aí numa sexta-feira movimentada, como sempre, né? E bora pro rolezão, então, né? Comecei a filmar aí, que eu acho que colou um... Vou botar no Sport aqui Eu não sei se é um Jetta GLI, ou se é um Jetta normal, ou se é um Nivus Nivus não, sei lá Virtus, né? É tudo igual esses carros agora, mano Mas o bicho já chegou arrepiando aí atrás Pretão Já veio passando pela... Já veio passando pela... Pela direita lá e colou aqui, ó Ali, ó Ô, rabichô, como é que você me dá uma freada dessa aí, tiozinho? Sem ninguém na tua frente? Você tá maluco, Zé? De jipe renegade Que enrosca em qualquer laranco É isso aí, galerinha Você que não é inscrito no canal, se inscreva Eu sou o Mauro da Paraty Turbo Agora nós estamos de Audi Duas portas Topzera 200 cavalos Vem no documento, né? O que tem mais a gente não sabe Não é divulgado pelo... Pelo setor de marketing do Ícones do Acelero Então você que não é inscrito no canal Já se inscreva, já deixa seu like, comenta Se curtiu o vídeo, comenta Se não curtiu, comenta também Não tem problema nenhum Aqui reina a democracia E é isso aí, galera Ó, o bicho quer me empurrar de qualquer jeito ali, ó Olha lá Vamos dar uma puxadinha pra ver se ele vem, então Mas é isso aí, galera Tava com saudade de dar um rolezinho de Audi O carro ficou na garagem lá Um mês Um Mini Cooper branco Indo lá na frente Nem é Mini Cooper Acho que é aquela réplica da China lá Os caras conseguem fazer, né, mano? Mas acho que é assim o Mini Vamos, Celtinha Dá um espacinho aí pra nós Ah, é a réplica do Mini Cooper aí, ó A réplica Chinês é foda, mano Nem sei se é chinês esse carro aí, mas Tá valendo Da hora, mano Ó, lá do outro lado Passando o Jaguar Mas, galera, é isso aí, ó Você que não é inscrito no canal Já se inscreva Deixa eu aumentar o somzinho aqui pra nós Do Need for Speed Underground 2 Você que não é inscrito no canal Se inscreva Deixa seu comentário Deixa seu like Tem um monte de vídeo top aí Pra vocês assistirem Tem esse aqui que eu tô postando agora Então vamos pro rolê aí Se der um acelero legal Eu chamo vocês aqui de volta, beleza? É nóis Esse trânsito aí Que não dá pra acelerar Não tem jeito, beleza? Mas na hora que livrar o trânsito aí E der um acelero top Eu chamo vocês de volta Valeu! Parece ser uma A45 AMG Hum... Sei não, hein? Fake News E aí, galera, beleza? Voltei aqui com um videozão pra vocês, né, mano? Tava... Comecei a gravar aí de manhã Mas aí tinha muito trânsito Não... Não conseguimos evoluir aí na... Nas gravações Mas olha uma Mercedona aí Ei, já socou-lhe o pé no freio Da hora, hein? Biturbo tá escrito do lado Louqueira, irmão! Ih, entrou pra lá Tá vindo um... Um... Um Mini Cooper aí Será que é um Mini Cooper mesmo? Aquela hora de manhã não era Agora é Ah... Mini Cooper aí Mini Cooper! Mas é um... É um Mini Cooper S Nem é o S Sei lá o que é esse aí Deve ser aquele 1.6 aspirado Mas é um Mini Cooper, né? É, galera Da hora, hein? Tava um tempinho sem gravar nada Sem dar um... Sem dar um peão Sem dar um rolê Aí hoje matando a saudade, mas... Só chuva, mano Pô... Uma semanada de sol E aí quando eu resolvo tirar o... A teia de aranha das rodas do carro Chuva Aí faz parte Achei que o... O cara da Mercedes ia dar umas... Umas puxadas nervosas ali Mas não virou nada Olha a Aldizera, galera A3 A3 Isso aí tá com cara de ser aquela 1.8 Ou 1.4, né? Aí será que tem alguma maldade? Vamos arriscar Dar uma... Cutucada nele? Hahaha Já tá... Na maldade aí, né? Achei que ia bizzar Éh! Topzera Mas é, deve ser 1.4 Galera Ou 1.8, né, não sei Mas o cara é gente boa É, deve ser 1.8 ou 1.4 Mas é da hora, cara Mas vai saber, né, cara Às vezes o cara tá na Às vezes ele deve ter uma maldade Aí que a gente desconhece, né, mano Vai saber Mas dá hora, velho Aldizeira Nós somos da família, então não Nós temos que relevar, né Não dá pra Olha lá Ixi, ficou longe pra arrebentar Sai daí, Fiesta Não entra na minha frente, não E vem que vem no barco E aí, beleza? É, imaginei, imaginei Tem um canalzinho no YouTube lá É, Mauro da Paraty Turbo, olha lá É, valeu, falou É, galera, é 1.4 Olha dele Mas tá bonita, cara Tá show de bola Ele falou ali, é 1.4 Aí não dá, né Eu acho que se fosse 1.8 ou 2.0 O original Acho que dava uma Uma briga legal Mas é, o cara é uma gente boa Mandar um salve aí pra ele também Mas é bonitona, cara A Aldeira Top, mano É legal quando encontra os caras assim Gente fina pra dar umas puxadas, né Não importa se ganha ou perde Eu também sou assim Não ligo Se ganhar ou perder Eu quero sempre ganhar Mas é da hora, mano Da hora A Aldeira ali É show de bola A câmera parou de gravar Na hora Que eu fui falar com ele ali Depois voltou Mas é show de bola, cara Ó Bonita Um amigo meu Tem uma branca dessa aí O Marino Marino Um salve pra ti, meu Grande camarada É o grande amigo Quero te pegar ainda, bicho Vai ver a hora que isso aqui tiver Stage 3 Nós vamos se trombar A Alde Branca do Marino É uma A3 Dessa daí Só que 2.0, né, mano A dele anda Tá com 350 cavalos, né Aí o pau pega Mas é isso, cara Gostei aí de dar uma puxadinha É sempre bom puxar Quando a gente ganha, né Foda é quando a gente perde Mas é bonita A Alde dele tá bem Bem inteirona Bem cuidadona, né Ela deve ser Ele falou ali Mas eu não entendi direito Não sei se é stage Alguma coisa Mas deve tá fuçadinha Não deve tá original, não Stopzeira Valeu pela acelera E a gente não arruma nada Né, de vez em quando Ah, chão Olha lá Já parti o louco ali Da hora Já cortou a fila De todo mundo Sonzeira Sonzeira Não tem coisa melhor Do que dar umas puxadas Ouvindo uma sonzeira, né É, a aldeira aqui também anda legal A gente pode falar o que for aí Da paratosa, né A paratosa era um bagulho absurdo, né Vamos dizer assim Descomunal Quando dava essas puxadas ali Igual eu dei O bagulho abria e ia embora, né Mano Aqui ela tem bastante torque de baixa, né Então na Nas Nesses curtos trechos assim O bagulho O bagulho puxa legal Ó Ó O movimento aqui Aqui é foda Esse horário é É embaçado Mas valeu pelo Valeu pela acelera Valeu pela puxada Tava falando Aqui o canalzinho é assim mesmo Ó Não tem essa Não tem choro Não tem mimimi As vezes eu ganho uma aceleradinha As vezes eu perco Ultimamente eu tenho mais perdido Do que ganhado Mas faz parte Mas nós aceleramos Não tem dó não É galera E Infelizmente a chuva chegou Então daqui pra frente Não tem mais acelero Bom galera É isso aí Se você curtiu o vídeo Estamos de volta Voltando de férias Não esqueça Deixa seu like Deixa seu comentário Compartilha aí pra Pra gente Evoluir o canal E crescer cada vez mais Trazer conteúdos Diferentes pra vocês Eu quero chegar aí Nos 100 mil inscritos De repente Pra gente poder Montar uns projetos top E apresentar pra vocês aí Beleza? Então era isso aí Mais um acelero Fiquem com Deus Um abraço E até a próxima Valeu Fui Música 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 Música